Hoje é segunda-feira, como podem ver aqui, já fui cortar o cabelo, descortei também a barba, não é? Pronto, vocês já sabem. Eu agora acho que vou começar a cortar a barba. Eu cortei o cabelo no Tomás Barbeiro, onde eu vou à boeta, e portanto eu vou deixar aí o Instagram, se vocês quiserem ir lá. Já sabem, depois, outra cena, já são tipo, é meio-dia e 17. Eu agora vou treinar, não é? Vou-vos levar a ver o meu treino. Eu quase nunca faço isso, porque pronto, já é o meu treino, nunca levo. Mas desta vez eu vou levar. A Mariana vem aí hoje também, vamos tirar umas fotografias. Eu vou-vos mostrar como é que nós vamos tirar, vai ser em estúdio, portanto, eu nunca vos mostrei isso, portanto, vou mostrar hoje. Mais ainda, o que é que vai passar hoje? Vamos ter aulas online e eu vou editar vídeos, portanto, já, vai ser um vídeo interessante, venham daí. Pronto, espero que tenham gostado do vlog anterior e do vídeo. Eu não sei o que é que vai sair ainda, se foi o vídeo com o Kiko ou o vlog, não sei o que é que vai sair. Primeiro, ah, 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 whatever, não interessa, é o que for e pronto, bora daí. Estou com este outfit assim bem à toa e exige calças de fato de treino, uma suete da Zara preta, tuto de preto. Já sabem, basic outfit, you know, what it is. Gang, gang. Como só a situação é a seguinte, eu não vou treinar, porquê? Porque eu comecei aqui a fazer este unboxing. Se quiserem ver, já, está no Instagram, não vai estar lá quando vocês virem este vídeo, mas pronto, o meu Instagram é é de cima ao JB, a plug vai lá estar sempre, vocês já sabem. E porquê que eu não vou treinar? Porque a senhora Mariana decidiu vir mais cedo, pá, aqui, para tirar as fotografias. Não foi mais cedo, é que me atrasei, é pá, whatever, culpa dela sempre, não é? Como nós vamos tirar as fotografias, eu não tenho tempo para treinar, vou treinar mais logo, portanto, o treino, em vez de ser agora, vai surgir mais logo, portanto, bem em primeiras fotografias e depois o treino. Diz aí oi para o vlog. Diz aí oi. Eu disse diz aí oi, portanto, dizes oi. Eu não digo oi. Então. E oi lá. Estou a ajudar onde que as cajas ou que isso? Estás a maquilhar? Pois não, né? Pessoal, agora viemos aqui ir à fotografia, está aqui a Mariana. Nós já tirámos uma, já mudámos de roupa, entretanto. E agora estamos a ir buscar um café no Starbucks, não é? Ela está cheia de fio, eu não percebo como é que faz isso a ti própria. Agora estou bem. Hã? Agora estou mais curtinho. E pronto, estamos aqui em baixo. Vamos tirar as fotografias com a Márcia outra vez, porque ela é uma chata e está sempre a chatear a Márcia. Admite. Preferias tirar com o tripé? Não. Ainda bem. Eu não sei se estão mal a ouvir, porque hoje está um bocado de barulho hoje aqui na baixa. Eu vou tirar isto na baixa porque estou a ficar toda embaciada nos óculos. E pronto. Olha, eu recebi uma mensagem a dizer que eu sou influencer e por isso devo usar máscara. Ou seja, vocês todos que não são influencers, não usem máscara, ok? Cala-te, ela está a gozar, ok? Tipo, ela só está a brincar. Olha-se que me deram, é mesmo giro. Não, não é. Hã? Não, não é. É sim, Mariana. Não, não é. Pode se passar se me querem tirar isto ao torreiro. E é isso, eu estou aqui com este casaco outra vez, dogs, calças, estou bem confi. E é assim, supostamente tem-me dado a outfit, não me está a apetecer, não sei o que é que vou fazer em relação a isso. E pronto. Mariana, diz-te qualquer coisa para o vlog. Eu estou a pensar o que mais valíamos ao Starbucks quando ficou a Márcia, porque estamos aí que foi a escola. Gostou de fazer um close-up nesta cara. Agora, vejam, é assim que ela anda, quando está a tirar fotografias, vejam, vejam. Meio passo, volto para trás. Meio passo, volta para trás. Meio passo, volta para trás. Um, ah, agora deu dois passos. Um momento inédito. Um, ah, vai, vai. Vai, vai. Como é que vai ao dentista? É a senhora Marianinha. O que é que vais fazer? Vai arrancar um ciso. Vai arrancar um ciso. Diz-me lá. É um superior do segundo quadrante. Segundo? Sim, é o segundo quadrante. Se é o segundo quadrante, claro que é superior, não é? Mas eles não sabem isso. É um dente de cima, do lado esquerdo. Are you nervous? Pronto, eu vou gravar ela a tirar o dente, esperemos. Mariana é super má paciente, vocês não têm noção. Estou tão louco de fazer xixi. Tipo, imaginem, se lhe doer ela do nada, pega na vossa mão e afasta-vos a mão. E ela está na cadeira. Não te babes, hein? Não, não me daste a parte. Esse chute estava aí. Parece queijo. Eu não sinto nada, tipo nada, podem dar um burro. Eu não sinto nem nada. Eu tinha dito que é troncular, mas o troncular é para os inferiores. Eu não sinto, não estou com a mão aqui. Tu não deves sentir até aqui, assim, este quadro todo. Não, eu até, tipo, até parece que não consigo envelheir. Tu que vás dizer, até parece que nem consigo envelheir. Eu sinto que não consigo envelheir, parece que não me sinto a descer. Ai, é mesmo estranho, acho que estou ficando sem a despedir. Então, vim a ver com o siso. Isto é uma vergonha ao fazer stories. Com o siso. Ficou-se muito ciente, Mariana. Estou com medo. É para se mostrar aos pacientes dela depois. Pois. Cada malta se... Ah, mas é difícil sair dele. Hã? Isto que é porque ela está com a mão de mão de vidro. É que prova a se... É que se sente. Estranha. Porquê? Ei, eu não sinto a cara, nem sinto nem que dá a mão. Está inchado? Não. Então, de 0 a 10, quanto é que foi a dor? A dor não foi, mas é mesmo desconfortável. Ah é? Porquê? Então, mas estás perdida. Porque eu sentia que o meu maxilar ia sair da minha boca. Ai, isto está muito frio. Bem. Está frio. Está fixe. Vamos fazer uma mensagem de relaxamento. Vamos fazer uma hora de relaxamento? Sim. Então, pessoal. Ai, isto está tudo de coisa, da massagem. Mas foste a porta com tanta força. Então, pessoal. Acabámos de ir ao Aqua Day Spa. Vamos fazer uma massagem? Não foi? Foi. Pidemos uma massagem. Foi muito confortável. Eu dormi. Ai, parece que estou morta. Eu dormi. Ela também adormeceu. Qual é que foi a massagem? Relaxamento. Foi uma massagem de relaxamento. Foi uma hora. Uhum. Com óleo. Também pode fazer com chocolate. Queres dizer os valores? Tu sabes isso de cor. Eu não? Sim. Com o desconto. Podes olhar para a câmera quando fazes. Estou a pôr stories. Com o desconto é 35 euros. Uma hora, 35 euros. É isso? Ai, espera. Já me esqueci. O que é que tem a dizer? Mariana. Deixa-me ver. É só dizer aí o meu nome. E fica a 35 euros. A... 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 Calma, calma. Fica a... A... Fica a massagem de chocolate. A limpeza de pele. E a... A aqua massagem relaxe. Fica tudo a 35. É lá. Só... Só... As for pagarem. Tudo... Não, é tudo. É cada uma. Ah, vê? Tu não sabes falar, Mariana. Fica tudo a 35. Eu... Ah, sério? É barato. Não, não é tudo. É cada uma. Tens ligar ao Oni e perguntar quanto é que fica a nossa... A nossa massagem, não é? És mesmo... Ai... 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 E agora, se virem este mês, não pagam paraquim, traquinho, cascais. Uhum. Prontos, fiquem cascais. Bem, viemos-nos no próximo clipe. Não sei o que vamos fazer a seguir. Calma. Não, 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 não. Ela... Essa massagem é a aqua massagem relaxe. Ah. Ela tem o valor. Tem essa... Ela é... O protocolo é o mesmo. O que muda é o óleo. Pode ser feita com óleo de chocolate, que foi a da marca. Uhum. Ou, pode ser a aqua massagem relaxe, os movimentos são os mesmos. O que é diferente é o óleo. Está bem, está bem. Está a se ver? Estou. Então, e o valor é de chocolate, o óleo é mais caro, portanto, fica a 80. Uhum. E a relaxe fica a 70. Então, a relaxe era a 60 e fica a 35 também. Exatamente, está bem? Uau, estou com 6%. Bem, pessoal, bem-vindos a mais um dia de vlog. Hoje é sábado. Estou aqui com este outfit, esta camisa é da Zara, estas calças são do AliExpress, Aqueles são uns Converse, como é que isso se chama, Feng Weng Chang, uma coisa assim desse género, ora, não interessa. Já estou aqui na casa da Mariana, para eu terem-me vir gravar um vídeo. E pronto, é isso. Não vloguei nada ontem, também não aconteceu nada interessante, jantámos sushi. E aí, não fizemos mais nada. Vamos comprarmos uns presentes de Natal de manhã. E pronto, é isso. Ah, está bem boa aqui, olha. Olhem aqui os dogs. Sara, olha cá. Sara. Sarita. Olha ali o Guise. Ela está com o brinquedo, só para lhe meter inveja a ele. O que é que estás a dizer? O que é que tu estás a achar? Está melhor, está melhor, está melhor. Oi, oi, oi.